Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Banda e Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte no programa de hoje vamos conversar com o vereador de Natal Fernando Lucena do Partido dos Trabalhadores é o convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação vocês de qualquer cidade do Rio Grande do Norte podem construir o Boa Tarde Cidadão conosco queremos aqui no início do programa lamentar profundamente a morte trágica do ex-governador do Pernambuco ex-ministro da Ciência e Tecnologia deputado federal, estadual e presidenciável agora até então Eduardo Campos que nesse acidente trágico o Brasil todo está acompanhando perdeu a vida junto com demais assessores entre eles um colega nosso também que foi o Carlos Percol que atuava na assessoria de imprensa e assessoria direta também do ex-governador Eduardo Campos lamentável realmente nossa solidariedade a toda a família ao povo pernambucano e ao Brasil também que perdeu uma grande figura nós sabemos como é difícil o tempo que se leva para a construção a formação de lideranças para que surjam novos nomes sejam candidatos, eleitos, testados e aprovados até que a partir daí consigam dar passos numa carreira política que possa alcançar postos mais altos no próprio Estado e também na República Brasileira então como é difícil você percebe que nós temos em torno de 3, 4 nomes disputando a presidência com um pouquinho mais de expressão a própria presidente na reeleição o Aécio Neves e também Eduardo Campos Marina Silva uma outra expressão mas sendo na ocasião então a sua vice então é muito difícil a gente sabe a construção de lideranças de porte regional local e também nacional então é uma grande perda para o Brasil continuam na verdade a digamos assim a expectativa o momento de pesar e a informação que nós temos lá de Santos é que exatamente encerraram as buscas pelos restos mortais dos que estavam envolvidos no acidente encontraram praticamente tudo e a partir daí em até 3 dias no máximo a expectativa de que os corpos sejam liberados para que se façam os velórios e também o sepultamento então ficamos aqui lamentando o fato que ocorreu e eu gostaria de informar um recado aqui do nosso patrocinador nosso companheiro nordestão o nordestão passará por um período de experiência de cobrança de tarifa de estacionamento mas por que e como é que funciona isso você que está em casa acontece que o supermercado nordestão em todas as suas lojas tem amplos espaços de estacionamento um conforto para os seus clientes mas esses espaços de estacionamento para os clientes do nordestão estavam e continuam sendo ocupados por pessoas que não são clientes vai para uma universidade por exemplo estacionando o estacionamento nordestão vai para um atendimento a uma clínica um consultório ou trabalhar em determinado lugar onde lá não tem estacionamento estacionando o estacionamento nordestão isso estava justamente congestionando o estacionamento nordestão e tirando as vagas de quem vai lá realmente comprar de quem é cliente do nordestão então como a forma exatamente de assegurar essas vagas dos clientes o nordestão vai iniciar um período de experiência e estará inclusive fazendo cobranças para aquelas pessoas que não estão utilizando o supermercado haverá um prazo de carência para quem vai no nordestão não comprou nada mas você tem até 40 minutos para circular para ver alguma coisa de repente você vai lá não tem aquele produto que você queria você vai embora você não vai pagar nada por isso você é cliente do nordestão mas algumas pessoas que vão lá trabalham em uma empresa vizinha deixa o carro lá de manhã só vai buscar o carro de noite ocupando a vaga em todos os anos como estacionamento então para essas pessoas haverá uma cobrança de um valor alto na verdade que certamente não vão querer pagar mas justamente o objetivo é fazer com que essas pessoas não vão não passem a estacionar utilizar o estacionamento do nordestão quem deveria oferecer essa vaga é a sua empresa ou faculdade ou escola e nós temos aqui informação por exemplo até duas horas quem passar desse tempo e não comprou nada no supermercado vai ter um pagamento de 25 reais quem passa até 3 horas 50 reais e acima de 3 horas 100 reais e acima de digamos acima desse tempo aí vai aumentando a taxa que vai ser cobrada não é um negócio uma atividade do nordestão cobrança de estacionamento tanto que qualquer valor que por acaso venha a ser arrecadado ele vai ser repassado para a casa de apoio a criança com câncer porque o objetivo de tudo isso na verdade não é que se faça cobrança de estacionamento não é impedir que aquelas pessoas que não são clientes que vão lá numa empresa vizinha resolver outro problema estacionem no nordestão tomando a vaga do cliente é justíssima e acertada a decisão do nordestão para preservar realmente o direito daqueles que estão no supermercado fazer as suas compras e uma última informação antes do nosso intervalo que a nossa banda de natal realizaria no dia de hoje um debate com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte ontem inclusive não tivemos programa em virtude da morte trágica de Eduardo Campos e demais passageiros daquele avião então ontem não tivemos nem programa aqui foi só a rede nacional com a cobertura do evento e também hoje nós teríamos o debate mas ele foi cancelado não só no caso de natal Rio Grande do Norte em todo o Brasil a bande fez o cancelamento em solidariedade ao ocorrido deste debate que seria realizado pela bande como sempre larga na frente é o primeiro de todos os debates que acontecem no Brasil inteiro com os governadores com os presidentes então foi cancelado no dia de hoje e foi adiado para o dia 23 de agosto às 10 horas da noite lá no espaço Ginza e vai ser transmitido pela bande em parceria com a TV União de Natal e o debate com os presidenciáveis vai ser transmitido no dia 21 de agosto vamos a um breve intervalo e daqui a pouco conversaremos com o nosso convidado de hoje Fernando Lucena vereador do Partido dos Trabalhadores até já Sua felicidade faz parte da paisagem Ecocil Ecogarden Ponta Negra dois quartos com ou sem suíte a três minutos da praia de Ponta Negra um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia com uma qualidade Ecocil tudo para ver sua família feliz Ecocil Ecogarden Ponta Negra visite a central de vendas Ecocil no Espacial Mall Avenida Roberto Freire Ecocil você conhece e confia Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar é um jeito de ser bem da gente é ser potiguar é trabalho e carinho que nasce e cresce forte Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte é grande essa terra de muitas riquezas é grande a história é tanta beleza a felicidade tá sem vida na mesa Rio Grande do Norte lindo por natureza é arte é cultura é povo de bom coração é o valor que a terra da gente tira desse chão Rio Grande do Norte tá lendo que broda nas mãos Rio Grande do Norte é Nordeste é Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte boa tarde cidadão oferecimento supermercado Nordestão de volta com o nosso programa boa tarde cidadão na banda de Natal chegando em todo Rio Grande do Norte vamos conversar com o vereador de Natal Fernando Lucena do Partido dos Trabalhadores vereador seja bem vindo ao boa tarde cidadão boa tarde cidadão e cidadã norte Rio Grande estamos aqui por bom debate prazer tê-lo conosco eu gostaria conversando com você de pedir uma avaliação que você pudesse fazer a respeito do quadro político eleitoral começando pelo cenário nacional depois vamos falar um pouquinho sobre Rio Grande do Norte sobre Natal sobre o seu ponto de vista de governo de senado mas inicialmente o quadro que você tem enxergado para a presidência da república olha eu acho que nós estamos em uma posição muito confortável da presidente Dilma eu quero lamentar o acidente que aconteceu com o governador do Pernambuco um grande governador um grande homem que transformou o Pernambuco coisa que não aconteceu com o Rio Grande do Norte nesses 40 anos nós não temos nada de novo e a gente dizia em Pernambuco eu estudei lá a ditadura transformou o Pernambuco no aliô a banguela que o símbolo do Pernambuco é o leão e esse leão voltou a Pernambuco com toda a força enquanto o Nordeste cresceu mais no Brasil em torno de 9% Pernambuco cresceu nos últimos 8 anos 12% ao ano com o governador Eduardo Campos mostra o apoio do governo federal quem tem projeto o governo federal ajuda e isso foi uma perca muito grande para o Brasil mas no quadro nacional nós estamos muito tranquilos porque o candidato Aécio ele não basta ver não tem nada é uma coisa fria eu seria eu diria que não é um concorrente forte à altura não é uma disputa com a presidente Dilma nesse momento eu acho que nós vamos ganhar no primeiro turno essa é a ideia do PT já se especula a possibilidade de Marina Silva ou algum dos nomes que fazem parte da coligação dos partidos que apoiavam Eduardo Campos que poderia assumir a presidência da república até fala-se há uma expectativa de que pode haver uma certa comoção nacional e aí dá uma reviravolta no quadro político nacional qual é o seu pensamento a respeito isso é só os urubus isso eu não vi agora há pouco num programa já estão se aproveitando da morte o rapaz nem acharam o corpo inteiro ainda nem enterraram e aí a gente se aproveitando politicamente isso é uma coisa muito feia eu acho que não muda nada porque o eleitor eu acho que Dilma vai pegar uma quem vota em Eduardo Campos é o pessoal de esquerda não vai mais para Aécio ou já vai para Marina Marina vai vai puxar os votos daquele pastor que tinha três vai ficar no zero porque ela é evangélica eu acho que os evangélicos vão carregar os votos que não votaria nem Eduardo e nem Dilma portanto eu acho que Marina ela recupera o voto evangélico que não é que também nós todos nós temos votos evangélicos não irá decidir eu acho que o quadro nesse primeiro momento haverá um impacto mas logo após votar ao normal essas condições nós vamos se manter eu acho que a Dilma ganha infelizmente o eleitor do PSB ele tende a votar agora na presidência Dilma até porque foi o governador do Pernambuco foi um governo muito o Lula dizia nas suas inaugurações em Pernambuco Eduardo é o filho que eu não tive por ser nordestino por ser de Pernambuco por ser conterrâneo então eu acho que o Lula irá realmente ocupar esse espaço do governador do Pernambuco transformar esse voto para o PT essa é a minha avaliação vereador Fernando Lucena e qual a avaliação que você faz ainda em relação ao quadro político nacional mas olhando mais do ponto de vista administrativo da presidente Dilma tem circulado a informação de que pós eleição viria aumento de gasolina e aumento também de energia elétrica eles ficam dizendo que a inflação está aí eles ficam a onda a crise não é? aí você vai no supermercado está lotado fim de mês você não entra no supermercado de Natal e olha que Natal entre no supermercado de redes eu acho que é uma das capitais mais bem servidas de rede de supermercado você não anda o povo comprando o povo bem o Lula dizia disse há pouco tempo tem dito a nossa disputa não é com o Aécio que é muito fraco não era com o Roberto o Eduardo não era muito conhecido a nossa disputa é com a elite brasileira a elite a mídia principalmente a grande mídia que essa grande mídia o rico não admite vai estar andando no avião com o pobre de lado o rico não admite que o filho dele vai estudando no exterior não é? o Brasil sem fronteira que o filho do pobre vai para o INP fazer medicina eles não admitem mais isso e o PT tem feito isso é o Bolsa Família acabando com a fome com a seca está aí dois anos de seca em qualquer outro momento você está vendo saque no interior e você não vê mais o saque no interior porque tem o Bolsa Família porque tem a minha casa melhor para você poder comprar uma reladeira uma televisão a luz chegou para todo mundo então eles não querem mais isso a elite brasileira não quer literalmente não quer portanto e fizeram como eles têm tudo a mentira dita muitas vezes vira verdade mas na hora que o cidadão na hora que o cidadão votar ele tem que pensar o que era o Brasil antes de Lula o que era o Brasil antes do PT que eles querem voltar para o que era só que o povo eu acredito não vai aceitar por mais que eles mintam por mais que eles façam demagogia por mais que eles caluneiem o PT né? batendo direto no partido dos trabalhadores vai já ver a mídia qualquer os trens de São Paulo um escândalo é um trilhão de dólares é um trilhão de dólares o roubo nos trens de São Paulo você não vê falar na Globo São Paulo está morrendo de sede a Globo não fala e não diz que tem um racionamento para mais de 5 milhões de pessoas porque o governador quer esconder no período eleitoral mas a Globo não fosse do PT estava mortando na lama vai morrer de sede é o povo estava todo indo embora de São Paulo mas como é deles e a Globo é tucana e a grande mídia apoia o candidato tucano fica por isso mesmo então nós temos aqui que eu gosto de chamar assim a empresa-imprensa na verdade não a empresa só é livre quando ela não é empresa mas no Brasil infelizmente a maioria é empresa-imprensa e aí dá a entender que está havendo inflação que vai aumentar água que vai aumentar luz que vai não sei o que o mundo vai acabar de prevenir para tirar voto do PT e isso não é verdade o povo deve vamos esperar como é que vai ficar eu acredito que a presidente Dilma não é doida de enganar o povo o PT não enganou ninguém vai enganar agora para ganhar uma eleição que é isso isso é realmente medo de mais 4 anos de PT se prepara tem mais 8 de Lula ainda por cima ainda vem Lula depois ainda vem Lula depois eu espero que sim o povo deve terminar de transformar o Brasil num país de primeiro mundo que é uma desgraça e hoje o Brasil é outro Brasil e eles não admitem que esse país era um país pujante um país rico com 350 bilhões de dólares em reserva de dinheiro e sem dever o FMI vereador Fernando Lucena a oposição argumenta também que na verdade seria meio que insustentável para o Brasil hoje manter certas políticas sociais a distribuição do Bolsa Família e tantas outras bolsas que isso estaria sendo insustentável para o Brasil até porque esses cidadãos não estariam sendo emancipados ou seja, seria um custo alto que o Brasil estaria pagando olha, eles não dizem que 9 milhões de pessoas no Brasil já saíram do Bolsa Família essa imprensa como eu digo a você isso é que é crime contra o povo para dizer que o cidadão está se servindo do Bolsa Família que está vagabundo que nunca estava com essa... isso que eles dizem são os latifundiários são essa escória que vive mamando na estreita do poder 9 milhões de brasileiros saíram do Bolsa Família arranjou emprego foi lá e tirou está aqui meu cartão de volta eu arranjou emprego 9 milhões eles não divulgam isso tiraram os CPM lembra? eram 42 bilhões 42 milhões de reais no governo Lula sumiu Lula sumiu eles tiraram a CPM agora vai quebrar tudo não, porque o Brasil tem governo não tinha governo Fernando Henrique era para estar em papuda assim preso porque vendeu as estatais de graça porque pegou 41 bilhões do FMI Lula teve que pagar por tudo isso e está solto ainda dando uma de boçal por aí e alguém ainda acreditando nesse sujeito não dá então é... por quê? porque a mídia esconde tudo que é tucanais tudo que é roubo da tucanais não é? o livro a pirataria tucana praticamente não saiu eles seguram não faz o debate eles têm o controle da mídia infelizmente tem o controle da mídia e essa mídia ela leva as pessoas a ter raiva do PT é uma campanha contra o Partido dos Trabalhadores uma campanha feita mas quando você fala a pesquisa o PT ainda é o partido mais confiável pelo povo pelo cidadão que realmente viu que mudou a sua vida a oposição tem batido também em relação a questão da Petrobras né? falando dos canais da Petrobras e da compra e venda por um valor a compra digamos por um valor muito alto e a venda por um valor muito inferior com bilhões de reais que teriam ido pelo ralo qual seria o comentário em contraponto a essa afirmação? Primeiro a refinaria vale mais hoje se for vendida hoje ela é mais de um bilhão e meio portanto não houve prejuízo a Petrobras cresceu nove vezes o seu capital inclusive ninguém lembra que Fernando que ia privatizar a Petrobras que era Petrobras com X ele ia vender a Petrobras gasolina mantida política mantida política de reajustos combustível que Fernando Henrique adotou durante os oito anos de governo um litro de gasolina seria seis reais seis em um seis reais mas o governo brasileiro por saber que o petróleo na hora que você aumenta a gasolina você aumenta o feijão você aumenta o milho você aumenta o arroz e o governo preocupado é com o cidadão a Petrobras tem banco é do governo por que a Petrobras tem que dar lucro? não é estatal? Juscelino dizia que foi o grande presidente desse país um dos grandes estatal não é para dar lucro mas também não é para dar prejuízo a Petrobras não tem prejuízo ela cresceu nove vezes o seu capital ela é hoje nove vezes maior no governo Dilma e no governo Lula então não é para prejuízo agora as pessoas querem o que? que um grupo de acionistas em rica e o cidadão vai precisar de um litro de gasolina por seis reais não, o governo está distribuindo a renda da Petrobras com o consumidor brasileiro com o povo brasileiro essa é a diferença que nós queremos sempre comparar com os governos anteriores estamos conversando com o vereador de Natal Fernando Lucena do Partido dos Trabalhadores vamos a um breve intervalo daqui a pouquinho vamos falar sobre política no Rio Grande do Norte para o governo e para o Senado até já Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar é um jeito de ser bem da gente é ser potiguar é trabalho e carinho que nasce e cresce forte Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte é grande essa terra de muitas riquezas é grande a história é tanta beleza a felicidade está servida na mesa Rio Grande do Norte lindo por natureza é arte, é cultura, é povo de bom coração é o valor que a terra da gente tira desse chão Rio Grande do Norte da lenda que broda das mãos Rio Grande do Norte é Nordeste é Nordestão Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte sua felicidade faz parte da paisagem EcoCil EcoGarden Ponta Negra dois quartos com ou sem suíte a três minutos da praia de Ponta Negra um empreendimento com segurança e lazer completo pertinho da praia com uma qualidade EcoCil tudo para ver sua família feliz EcoCil EcoGarden Ponta Negra visite a central de vendas EcoCil no Espacial Mall Avenida Roberto Freire EcoCil você conhece e confia Boa Tarde Cidadão oferecimento Supermercado Nordestão Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte conversando com o vereador de Natal Fernando Lucena do Partido dos Trabalhadores vereador conversar um pouco agora sobre Rio Grande do Norte avaliação que você faz em relação ao quadro político as candidaturas que estão colocadas disputando o governo do estado Veja bem, eu acho que o Robson vai ganhar essas eleições eu tenho dito, o Henrique perderia para ele próprio porque a rejeição do Henrique Alves é muito grande basta ver que ele já estava ontem com o Aécio está chorando por Eduardo Campos hoje e tem os cargos do estado do Rio Grande do Norte do PT então veja só como esse rapaz qual é a seriedade que passa de um cidadão desse de 44 anos de lobista eu diria que o Henrique não é um deputado porque ele não tem nenhum projeto o decreto legislativo que ele fez desses 44 anos foi transformar o aeroporto de São Gonçalo no aeroporto de Aluísio Alves que foi um grande homem o Aluísio para mim foi um grande governador quanto a família dele o Aluísio criou a Cozerne o sobrinho vendeu a Aluísio criou o Banderno o sobrinho fechou a Aluísio criou a Cozerne ou seja, a Telern foram todas vendidas dar de graça o que a Aluísio fez a família de Alves mesmo desmanchou portanto sobra só esse rapaz que é um lobista um grande lobista no Congresso Nacional e que agora quer fazer uma arca de Noé aqui no estado que ele quer juntar ele quer o apoio de todo mundo de Aécio, de Lula, de Dilma de todo mundo e na verdade trai todo mundo ao mesmo tempo porque ele deveria deixar com Dilma porque o primo é ministro todos os cargos aqui é dele ele deveria estar com Rosalba porque ficou até o caixão descer ainda tem jeito do governo do PMDB no governo de Rosalba e ele nega ou seja e o Robson está com seriedade não é tão conhecido eu até estou acompanhando as pessoas quando conhecem o Robson votam no Robson por quê? porque é diferente querendo ou não é diferente não dá para você comparar a história de ambos então eu acredito que o povo vai por esse caminho nós vamos ganhar as eleições sim com o Robson para governador e para finalizar sua avaliação em relação a disputa para o Senado da República esse é outro né Vilma é um você compra meu amigo o remédio vencido Vilma já deu o que tinha de dar quer se aposentar o único objetivo de Vilma ganhar essa eleição é se aposentar como senadora chega disso né nós já temos tanto aposentado aí ganhando dinheiro dinheiro de ex-governador não sei de que tudo ganhando milhões e o povo está ganhando o que com isso o que foi que mudou na vida do povo Dona Vilma insere se aposentar como senadora então a pessoa não vai votar vai votar na FAT que está aí 19 FRN não é uma deputada que tem obra em todo o estado que luta pela educação nesse estado a melhor deputada do estado dita por eles mesmos não é porque eu sou petista não mas analisa os dois vamos comparar as duas a FAT não vai render muito tempo ainda para se aposentar a outra já está aposentada já deu o que tinha de dar eu acho que é águas passadas e que o cidadão agora vai pensar no futuro e o futuro é Robson na minha opinião porque jovem acabou de te colocar ouvir seu comentário com relação a Eduardo Campos é verdade era uma liderança nova e não se formou uma liderança de uma hora para a outra não então nós estamos aí com dois jovens são duas lideranças para tirar o Rio Grande do Norte de 45 anos de atraso eu queria só fazer uma comparação aqui o Maranhão pessoal aquele Maranhão lá é aqui nós estamos disputando com o Maranhão o menor índice do IDH do Nordeste portanto essas oligarquias estão levando o Rio Grande do Norte para ser pior do que o Maranhão então não fale não se aço com o Maranhão não porque ele é aqui no Rio Grande do Norte Maranhão dizem a oligarquia a Sarney a Sarney que está lá 50 anos muito obrigado pela sua participação vereador o tempo terminou eu que agradeço ficamos por aqui com o Boa Tarde Cidadão continue ligado na Banda de Natal com os donos da bola lembrando que em virtude da morte trágica de Eduardo Campos toda a rede nacional Bandeirantes de Comunicação cancelou os debates que aconteceriam hoje o debate foi transferido para o dia 21 de agosto às 22 horas às 10 horas da noite um grande abraço perdão 21 é o debate com os candidatos a presidente no dia 23 será o debate com os candidatos ao governo do estado às 22 horas aqui pela Banda de Natal um grande abraço e fique agora com os donos da bola e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti